Então, na continuidade da ação penal 554-93-238, quantidade de depoimento do Sr. Antônio Palácio Filho, Sr. Antônio, o senhor estava respondendo a perguntas da defesa, sim, essa ação penal, o objeto dela é de respeito ao lançamento do Sr. Condebrecht. Sei que o senhor tem um histórico de ministro da Fazenda, sei que o seu período, inclusive, foi muito elogiado e tal, nós não estamos aqui discutindo essas questões, ou o que o senhor fez para o ramo de Constituição Civil, ou para o ramo de Comunicações, ou coisa que o valha. Então, o que interessa a esse processo é o objeto aqui da acusação, certo? Então, assim, a não ser que essas questões estejam em uma ligação com esses fatos... O senhor que decide, doutor, eu estou aqui para esclarecer e me defender desse processo. Então, o senhor que define o ritmo, a forma... Então, assim, o que não tem a ver com isso aqui, no momento, não interessa. Eu vou respeitar a sua decisão. Eu desculpe, tem a pergunta? Não, essa referência à empresa, à grande empresa de Comunicações, tem vinculação paralelo ou simetria com este caso da... Não, na verdade, na verdade, doutor, só para eu explicar. O que é o cenário que nos permite discutir um assunto de interesse desse processo e de outros? O governo, muitas vezes, salva empresas. Foi assim, por exemplo, na crise de 2008, com a Sadia, com a Votorantim. O governo salvou empresas. O senhor falar, isso é uma prática normal do governo? Não, isso são práticas emergenciais que se usa o limite do limite da lei para salvar empregos e para salvar ativos do país. Então, isso nós fizemos no caso da Constituição Civil, reduzindo esse imposto e com grandes ganhos. Esse caso com grandes ganhos tributários, de formalização, etc. Como eu lhe contei anteriormente, no caso da Varia, que discutimos, inclusive foi a luz do dia com o ministro do Supremo Tribunal Federal sobre como salvar uma empresa de interesse nacional. Mas isso é um objeto da Constituição. Não, o que eu quero comparar é que, nesse mesmo período, a Braskem nos procurou para pedir apoio técnico de informação de política econômica. Então, eu só quero fazer essa comparação. Ou seja, se uma empresa pudesse pedir alguma coisa nessa época, uma delas era a Odebrecht, a Braskem tinha um relacionamento muito grande com o governo. E era uma época de crise, que a Braskem estava quase quebrada. Mas o pedido deles foi exclusivamente apoio técnico. O pedido de outros eram grandes recursos, montantes enormes de recursos. Mas como o senhor quer que fique afeto ao assunto do inquérito, eu vou pedir licença ao meu advogado, que muito respeito e muito tem me apoiado nas últimas décadas. Aí eu vou respeitar a sua decisão. Então, duas perguntas finais. Eu pediria que fossem respondidas concisamente por Omiseque. O senhor, de qualquer modo, solicitou, interferiu ou defendeu interesses da Odebrecht ou da Sete Brasil nesta questão das ondas? O senhor tratou disso? Olha, a pergunta é objetiva. A pergunta é objetiva e eu digo não. Mas se o senhor me permite... Bom, o senhor vai me dar um tempo no final, é isso? Então, depois no final eu vou esclarecer um pouco melhor. A resposta é não, absolutamente não. O senhor interferiu, gerenciou, administrou ou autorizou qualquer pagamento a fornecedores de campanha, da campanha presidencial de 2010, no exterior? Jamais faria isso. Eu fui ministro da Fazenda. Então a resposta é não? Absolutamente não. Isso se aplica a João Santana? Digo de forma peremptória. Isso se aplica a João Santana? Se aplica a João Santana, a Mônica Moura ou qualquer fornecedor de qualquer campanha. Primeiro que eu nunca tratei de onde seria pago ninguém. Ninguém. Eu não operava recursos de campanha. Então esse assunto nunca apareceu para mim. Aonde pagar alguém. Segundo que pagaram no exterior... Quem decidia como pagar essas despesas de campanha? O senhor sabe. Normalmente era a empresa e o recebedor. Normalmente a empresa era a empresa. Estou satisfeito com isso. Muito obrigado. Perfeito. O senhor Palocci, eu vou lhe dar a palavra então. O senhor tem alguma coisa ainda a declarar? Quanto tempo o senhor me dá? Eu vou respeitar o seu procedimento. O senhor tem o tempo para o senhor esclarecer. Não é o momento de fazer discurso ou coisa parecida. Se eu estiver fazendo discurso, o senhor me corta, por favor. É a oportunidade do senhor ter esclarecido os fatos. Eu tenho vícios. Por favor. Eu gostaria, doutor, de dizer brevemente para contextualizar o que trouxe a essas questões aqui. Eu gostaria que o senhor entendesse isso como uma contextualização e uma contribuição com a verdade. Eu gostaria muito de ser julgado. Eu sei que o senhor é um juiz extremamente rígido, mas o senhor é um juiz justo. E eu queria muito ter meu julgamento com base na lei e com base em critérios absolutamente justos. Eu sei que o senhor faz isso com maestria. O senhor tem dado uma contribuição ao país na medida em que acelera processos, decide com celeridade. Eu acho que isso é digno de nota. Agora, eu acho muito importante que a decisão seja em cima de fatos justos. Em 2011, eu deixei o governo da presidente Dilma porque disseram que a minha empresa tinha atendido de forma inadequada a empresários e que eu havia enriquecido e que eu havia comprado um apartamento, etc, etc. Foram feitos quatro representações contra mim na Procuradoria-Geral da República. Os quatro foram arquivados pelo Procurador-Geral da República, doutor Gurgel. Nesse mesmo período, o Procurador-Geral da Procuradoria-Geral da República, de primeira instância, abriu um inquérito em 2011 contra a minha empresa. pediu todos os meus documentos, todos os meus contratos, todos os pagamentos para a Receita Federal e a Receita Municipal e mandou cartas para todos os meus clientes. Eu tive um prejuízo extraordinário porque, ao lado disso, os jornalistas ligavam para os meus clientes perguntando se a Polícia Federal já tinha visitado eles. Eu tenho e-mails mostrando isso. Todos os meus clientes receberam um telefonema perguntando se a Polícia Federal já tinha visitado ele de manhã, muito cedo, em casa ou no escritório. Tive que lidar com isso durante cinco anos. Cinco anos. No dia 22 de setembro de 2016, depois de cinco anos, esse processo, esse ICP, um inquérito civil público, foi arquivado pela Procuradoria-Geral da República no dia 22 de setembro de 2016. Nesse mesmo dia, com uma coincidência que só os astros podem explicar, a Procuradoria-Geral pede que o senhor determine busca e apreensão na minha empresa. No mesmo dia. Depois de cinco anos em que se arquive e diz nada tem nessa empresa. A Procuradoria-Geral. A mesma Procuradoria-Geral pede busca e apreensão na mesma empresa. Acredito, eu não reclamo da sua decisão, acho que a sua decisão frente ao que lhe foi apresentado, pode até ser razoável, mas eu queria lhe dar esse histórico para ver que alguma coisa está acontecendo na Procuradoria-Geral em relação à avaliação da minha empresa. Quer dizer, não sei se... Porque depois de cinco anos foi dito que não tinha irregularidade. A Receita Federal me investigou e disse que não tinha ilegalidade. A Receita Municipal me deu uma certidão negativa. E nesse dia, depois de cinco anos, não foi um dia depois nem um dia antes, foi nesse dia a mesma Procuradoria pede busca e apreensão na minha empresa. Isso na Lava Jato já vinha desde setembro de 2014. Em setembro de 2014, Paulo Roberto Costa disse que eu pedi 2 milhões para ele através do senhor Youssef, para a campanha de Dilma. Coincidentemente, estava perto da eleição de 2014. Isso nunca aconteceu. O próprio Youssef falou, negou categoricamente isso. Ainda antes da eleição, surge um personagem chamado Fernando Soares, se não me engano. faz uma delação, que assim, ele fala de 50 assuntos. Eu conheço uns 30, nesses 30 que eu conheço, ele mentiu integralmente. Integralmente. Eu não conheço todos os assuntos que ele tratava. Mas mentiu integralmente. E disse que, na verdade, eu pedi esses 2 milhões para a campanha da Dilma, lá no comitê da Dilma, onde ele e o Paulo Roberto foram. A polícia faz uma careação com o Paulo Roberto, e o Paulo Roberto nega esse fato. E Fernando Soares disse que entregou esse recurso para um assessor meu, chamado Charles. O Alberto Youssef vê a foto do Charles, fala que tem 90% de chance de eu ter entregue 2 milhões para esse menino. Então a Polícia Federal, corretamente, faz uma careação entre o Youssef e Charles. E o Youssef entra na sala, olha e diz, nunca vi esse moço. Esse processo eu estou pedindo para ser ouvido desde 2014. Ninguém quer me ouvir. E aí no dia 22 de setembro de 2016, aparece uma coisa nova, com busca e apreensão na minha casa e na minha empresa, e com uma acusação. Eram três acusações. Que eu havia defendido o MP460, e a partir daí o Debrecht me pago valores vultosos, que eu tinha defendido assuntos e que eu tinha articulado o prédio do Instituto Lula. Vou deixar o prédio para o próximo processo, porque tem um processo próprio, não quero lhe ocupar mais. O MP460 era o principal motivo da minha detenção. Eu fui na OITIVA com a maior boa vontade, e disse ao delegado, escuta, vocês se equivocaram, vocês fizeram uma investigação completamente equivocada, e eu falei, não de má fé, está escrito lá, não chamei a investigação de má fé, eu acho que foi de muito boa fé. Mas fizeram fixados nos celulares do Marcelo Debrecht, que são muito, são muito, vamos dizer assim, cheios de assuntos, de reuniões e tal. Então quem pega aquilo, acha que descobriu a pólvora, através daqueles celulares tão produtivos. e eu falei, olha, vocês se fixaram tanto no celular, que esqueceram de fazer uma consulta de internet, para ver o que eu votei nesse projeto. Eles falam que eu aprovei o projeto, vocês não foram na internet ver o que eu votei, eu votei contra. Ele falou, você votou, ele ficou muito assustado, você votou contra, eu falei, é, está na internet, você me dá, se eu deixar, pôr meu dedo aí, demora 30 segundos para saber disso. Ele falou, não, não sabia, tal, tal, tal. Então, no dia seguinte, a Polícia Federal, eu, o Ministério Público, informo ao senhor, que eu dei uma informação sobre a MP460, no dia seguinte, mas a minha prisão era temporária, esperam que a prisão seja transformada em preventiva, porque não era possível apurar, se eu tinha votado contra. Essa MP460 era muito pouco tempo para apurar. Eu não quero ser irônico nem desrespeitoso, mas meu neto faria isso em dois minutos. Eu faria em quatro, porque meu neto é mais esperto que eu nesse caso, mas é, insisto, não quero ser irônico nem desrespeitoso, mas dizer que não pode checar um voto em 24 horas. Mas, senhor Palocci, compreendo as suas divergências em relação a isso, mas, por exemplo, essa questão do processo que foi arquivado, a questão da MP460, mas a acusação aqui contra o senhor é sobre outros fatos, né? Posso falar sobre todos eles. Então, assim, o relevante aqui, nesse momento, é sobre essas acusações. Não sei se o senhor tem... Em seguida eu ia falar. A minha detenção foi o MP460, em seguida a sonda, em seguida o prédio do instituto, que eu vou deixar de lá. Sondas. Veja, lendo a peça de acusação do Ministério Público, não tem nenhuma referência de participação minha em relação à licitação das sondas. Eu vim para cá achando até que havia existido alguma contribuição e que se confundiram, que eu tinha pedido essa contribuição. Depois soube aqui, sentado ali no fundo, que não houve contribuição sobre esse projeto e esse estaleiro. Não houve. Sequer houve a contribuição. Só não foi para mim como não foi para ninguém. Isso dito pelo sócio Ricardo Pessoa, pelo sócio Marcelo Lebrecht, desse estaleiro. Não sei o que diria Léo Pinheiro, mas ele acabou não vindo. Foi dito por vários diretores, pelo Pedro Novis, que sentou aqui onde eu estou, e disse que não houve pedido nem pagamento para mim. Eu não fiz sequer pedido sobre isso. Ou seja, eu entendo pouco do jurídico, mas um crime antecedente precisa existir para existir lavagem de dinheiro, que é o crime seguinte. No crime seguinte, o próprio Marcelo Lebrecht disse aqui, eu vi pela televisão também, que eu nunca pedi caixa 2. Eu pedi pagamentos. Eu nunca pedi. Ele falou, é verdade. Eu nunca pedi caixa 2. Diz que eu sabia. Eu ouvi falar mesmo de caixa 2. Isso eu não vou negar. Em todo lado, em toda campanha. Mas o que eu não pedi, eu nunca pedi. Pagamento no exterior, jamais. Que é a segunda acusação desse processo. Então, o que eu quero lhe dizer, doutor Moura, que a peça lhe induz a erro. Certo. Quero afirmar isso com toda franqueza e sabendo da sua rigidez de julgador e da sua seriedade. Porque há um erro profundo na acusação, porque a acusação básica não existe e a sequente não existe. Afirmado, não por réus, afirmado por diversos colaboradores da justiça, que se estiverem mentindo aqui, precisam todos perder sua colaboração. E mais, tem um dado assim, que de novo, o Google ajudaria. O pagamento das diversas parcelas no exterior de João Santana e Mônica Moura foram feitos um ano antes da Odebrecht ter as obras referidas. Aqui, no caso, o crime antecedente aconteceu depois, se houve crime. O suposto crime antecedente aconteceu um ano depois. a contratação foi, eu tenho a data aqui, 10 de agosto de 2012. Os pagamentos são 19 de 7 de 2011, 18 de 8 de 2011, 20 de 9 de 2011, 31 de 10 de 2011, 8 de 11 de 2011, todos até maio, todos até julho de 2012. Aliás, um mês antes. Todos um mês antes do fato que deveria ser base para uma suposta lavagem de dinheiro, um crime. Então, doutor, eu queria pedir ao senhor para que atentasse a como essa denúncia foi feita. Digo ao senhor, não sou alheio em tudo que fiz na minha vida pública, não deixei de cometer erros. Não deixei de cometer erros e procurei aqui dizer sobre essa questão de caixa 2. Eu não me sinto em condições de falar o que todo mundo está falando, que nada existiu, tudo foi aprovado nos tribunais. Não, todo mundo sabe que teve caixa 2 em todas as campanhas. Então, eu não vou mentir sobre coisas... Mais alguma questão? Mas eu queria, então, portanto, concluir dizendo ao senhor que nunca pedi recursos para a empresa enquanto ministro. Certo. Nunca pedi recursos para sondas. Nunca, jamais. Aliás, um dado a mais, a Sete Brasil é uma empresa privada, é propriedade de bancos. Não sei como um agente público poderia pedir apoio. Nunca pedi recursos fora do Brasil. E nunca pedi ou operei caixa 2. Mas ouvi dizer que existia em todas as campanhas. Isso é um fato. Eu encerro aqui e fico à sua disposição. Hoje, em outros momentos, porque todos os nomes e situações que eu optei por não falar aqui, por sensibilidade da informação, estão à sua disposição o dia que o senhor quiser e se o senhor tiver com a agenda muito ocupada, a pessoa que o senhor determinar, eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato que realiza uma investigação de importância e acredito que posso dar um caminho, talvez que vai lhe dar mais um ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil. Sr. Palocci, todos os argumentos que o senhor colocou vão ser considerados, o senhor pode aceitar, mas vai ser julgado tudo segundo a lei e segundo as provas. Já que o senhor fez esse discurso, essa defesa um pouco mais ampla, eu vou tomar a liberdade de repetir duas perguntas ao senhor apenas que eu já fiz aquele encontro em 12 de maio de 2011, segundo o senhor Marcelo Debreche, o senhor Luciano Coutinho, presidente Dilma Rousseff, esse objeto de um e-mail dele que está nos autos que ele relata esses fatos no qual teriam sido discutidos dentre outros assuntos a questão das sondas. O senhor recorda ou não recorda esse encontro? Esse encontro dos dois juntos eu não recordo. Incesto com o senhor tratei esse assunto com a presidente Dilma algumas vezes o Marcelo Rousseff. É uma questão bastante específica. Especificamente eu não me recordo e eu procurei como isso falhou no jornal seis meses atrás eu procurei informações na minha agenda na agenda da presidente tem uma reunião minha com a presidente mais cedo e não me recordo dessa reunião. Se houver alguma eu vou pela sua provocação duplicada eu vou procurar esclarecer isso ainda e me comprometo com o senhor de que se eu descobrir ou lembrar ou descobrir uma situação que comprova essa reunião eu lhe trago pessoalmente isso eu não tenho e por último dessa planilha posição programa especial italiano que segundo lá diz o senhor Marcelo Debrecht era uma referência ao senhor e a pagamentos ao partido dos trabalhadores que o senhor administrava nada disso aqui corresponde à realidade? Não, não vou dizer que nada corresponde à realidade vou dizer que eu jamais orientei pagamentos ou organizei pagamentos ou operei caixa 2 junto ao Marcelo jamais isso aconteceu e digo mais digo mais do que eu sabia porque não não lidava com isso do que eu sabia dos recursos de campanha e de dívidas de campanha com marqueteiros etc me parece que esses valores são bem diferentes do que eu tinha de informações tá bom senhor Palaccio podemos então só esses últimos duas perguntas que eu gostaria de reiterar o senhor mas perfeito pode interromper então